A Universidade Federal de Santa Maria está presente em quatro cidades do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen e Cachoeira do Sul. Sua comunidade acadêmica conta com cerca de 26 mil alunos, mais de 2 mil docentes e cerca de 2.600 técnico-administrativos em educação. Ela oferta 266 cursos, 129 graduações, 108 pós-graduações, 5 cursos médios e 24 cursos pós-médio. A UFSM ocupa a 14ª posição entre as melhores universidades federais do país, selecionadas pelo Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição, o IGC. A UFSM também se destacou no Times Higher Education, um dos mais conceituados levantamentos internacionais do ensino superior, que avalia o impacto social e econômico das universidades. Ela aparece em 14º lugar entre as brasileiras e se destaca principalmente entre os objetivos relacionados à agricultura sustentável e ao combate à fome. As ações da UFSM voltadas ao empreendedorismo e à inovação se fortalecem a cada ano. A UFSM é a nona universidade brasileira com maior índice de empreendedorismo, entre 123 instituições avaliadas no ranking nacional do site Universidades Empreendedoras. O ambiente de inovação e pesquisa na UFSM ganhou impulso nos últimos anos, principalmente com a participação da instituição na fabricação de dois nanossatélites brasileiros, que já foram lançados ao espaço e contribuem para o setor aeroespacial. A UFSM também é destaque em energia sustentável. O UFSM ocupa a 25ª posição entre as instituições de ensino superior mais sustentáveis do Brasil, conforme o Green Metric 2020. Ela também é uma das pioneiras na construção de usinas fotovoltaicas no Rio Grande do Sul. Agora, a UFSM está em busca de mais recursos para consolidar a infraestrutura do seu próprio parque de inovação, ciência e tecnologia. O ano de 2020 foi atípico em termos de orçamento e permitiu a realização de investimentos de maneira diferenciada em relação aos anos anteriores. A UFSM mudou o seu perfil de investimento, aumentando os recursos de capital destinados à área de saúde. Por um mais de R$ 14,8 milhões. Também realizou diversas ações no combate à pandemia da Covid-19. São mais de 50 projetos em andamento. Em 2020, a Universidade também direcionou boa parte dos investimentos para a área de tecnologia da informação, cerca de R$ 12 milhões. 188 diferentes tipos de processos administrativos foram mapeados e digitalizados. Assim, mais de 26 mil processos eletrônicos foram criados nesse período e tramitaram de maneira exclusivamente digital. A instituição também esteve entre as universidades que mais direcionaram recursos para a realização de investimentos. Foram R$ 61,5 milhões em 2020. A UFSM reafirmou seu compromisso com a finalização do campus de Cachoeira do Sul. Os R$ 129 milhões acordados com o MEC recebeu apenas R$ 15 milhões e usou R$ 32 milhões do orçamento próprio para a finalização das obras. Hoje, a Universidade inaugura importantes obras. A UFSM reafirmou seu compromisso com o MEC recebeu apenas R$ 15 milhões do orçamento próprio para a finalização das obras. A UFSM reafirmou seu compromisso com o MEC recebeu apenas R$ 15 milhões do orçamento próprio para a finalização das obras. O último ano fez a UFSM se adaptar, realocando recursos para que sua evolução e sua atuação não perdessem força. A UFSM se afirma como protagonista no cenário nacional, tanto na inserção social como na inovação tecnológica, moderna e cada vez mais sustentável. A UFSM avança cada vez mais, um olhar no agora e outro no que está por vir. A UFSM